Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu gostaria nesta segunda ronda de voltar à questão do papel da Cplp, ou talvez melhor dizendo, da ausência de papel da Cplp relativamente à situação em Cabo Delgado. De facto, Sr. Ministro, quem lê as conclusões da última cimeira realizada em Luanda da Cplp, praticamente não encontra nada nessas conclusões relativamente à situação em Cabo Delgado. É muito pouco o que lá está. E acho que, se calhar, Portugal poderia ter feito mais no âmbito da Cplp, quer na relação com a comunidade, quer com os países que a compõem individualmente considerados. Até podemos estabelecer um paralelo entre o papel que Portugal desempenhou junto da União Europeia e as diligências que acabou por secundarizar no âmbito da Cplp. De facto, acho que a Cplp poderia ter um outro papel, poderia ter uma resposta um bocadinho mais robusta, quer no plano da resposta à emergência humanitária, quer mesmo, ainda que compreendamos todas as limitações de que esta comunidade está adotada, quer mesmo na vertente da segurança relativamente à resposta à situação em Cabo Delgado. Gostaria de ouvir os seus comentários relativamente a esta situação. Não gostaria de terminar sem ser fiel a um compromisso que assumi com um ex-combatente que me abordou anteontem nas ruas do Funchal. Mostrou-me orgulhoso o seu cartão de ex-combatente, mas depois com uma enorme descrença e referi-me o facto de ter entrado na horária do Funchal, a transportadora pública na cidade do Funchal e ter tido como resposta que aquele cartão de nada valia para assegurar a gratuidade do transporte público. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso já é um desabafo fora do âmbito da nossa audição hoje. Perfeitamente, mas era um compromisso que assumi com este ex-combatente e que gostaria de deixar aqui o espaço ao Sr. Ministro. Muito obrigado.